Estamos aqui reunidos, como estávamos em Jerusalém, pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem. No final da tarde do dia 21 de agosto, nos espaços de construção do Complexo Hospitalar da Associação Beneficente Bem Acompanhar, ABBA, Dom Carlos de Verzelete, Bispo da Diocese de Castanhal, presidiu a missa em ação de graças pelo primeiro aniversário da bênção da pedra fundamental deste hospital. Nós estamos muito felizes porque a obra iniciou e continua. Exatamente um gesto do bispo, a sensibilidade do bispo, que soma toda a necessidade que o nosso povo precisa quando chega na fase terminal de sua vida. E nós estamos rejuntando as forças, as energias em prol da construção do ABBA, que um dia vai ser a grande referência no tratamento das pessoas em fase terminal. A celebração litúrgica contou com a participação de sócios fundadores, amigos e colaboradores que responderam com gratidão ao convite do bispo. Esse complexo compreenderá a Unidade de Cuidados Paliativos, o Centro de Reabilitação e o Centro de Estudos e Pesquisas em Cuidados Paliativos da Amazônia. Este último com o objetivo de formar profissionais qualificados para atender a demanda de pacientes. Fico muito contente com a presença de tantos irmãos e irmãs que vieram participar desta Eucaristia, dar graças a Deus por tudo aquilo que, através dele e da sua divina providência, nós conseguimos realizar. Temos um grande desafio para frente, mas será possível vencê-lo na medida em que cada um se colocar à disposição, partilhar um pouco do que tem para esta obra. A obra não é do bispo, mas deve ser obra da Igreja da Diocese de Castanhal, da caridade da Diocese de Castanhal, como sinal de amor àqueles irmãos que sofrem, para que eles possam ter as melhores condições na hora em que vivenciam a dor e o sofrimento, sintam-se bem acolhidas, acompanhadas até o último instante de sua vida. A obra, iniciada em novembro do ano de 2022, está situada às margens da BR-316, próximo ao APU, em Castanhal, e está sendo construída com recursos do Fundo Diocesano de Solidariedade, doações de benfeitores, diocesanos e amigos da ABBA. O complexo está aberto para receber ajuda financeira nas contas da Caixa Econômica Federal, pela agência 4684 e conta corrente 0001-142, dígito 3, e pela chave PIX no número do CNPJ 4674-2421-0001, dígito 99. Deus abençoe quem já ajudou e abençoe mais e mais aqueles que irão nos ajudar. Muito obrigado a todos. TV Mãe de Deus, o canal da unidade.